Infelizmente, assim como o Garland, muitos homens e mulheres têm problemas com seu peso, fazendo dietas malucas e prejudiciais à saúde, e o pior, sem acompanhamento médico. Já pensou que você pode se alimentar e emagrecer de uma forma saudável através das necessidades do seu DNA? Tudo isso é analisado por um especialista e com fundamentos na ciência. Mas vamos saber mais sobre essa dieta revolucionária, que inclusive foi capa da Isto É desse mês. Vamos mostrar a capa até por aí, vamos mostrar? Aí, ó, a dieta do DNA. Com as informações que serão trazidas agora pelo nosso parceiro, o endocrinologista Filipe Pedrinola. Tá bom, Filipe? Prazer em te ver também. Como é que estão as coisas? Maravilha, prazer estar aqui mais uma vez. Não é mais uma bobagem, não? Dieta do abacaxi, não sei o que assim. Não é não? Não é. Isso realmente é sério, né? Esse assunto é muito interessante. Tá ganhando força no Brasil, todo mundo só fala disso agora, Filipe. E uma coisa, como é que funciona essa nova abordagem? Porque cada hora tem uma novidade, né? É mais um modismo? Você disse que não. Não é. Assim, na verdade, são estudos muito sérios que vêm sendo feitos no mundo todo. E se a gente for parar pra pensar, nós somos 95,5% iguais. É. Geneticamente. Geneticamente. Então, só 0,5% é o que nos diferencia um do outro. Agora, o nosso código genético, né? Ele foi, a partir do projeto Genoma, que terminou em 2001, e nos últimos cinco anos, cresceu muito. De que forma, então, esse sequenciamento do DNA seria importante na prevenção de doenças, como a gente poderia intervir nesse sentido usando o DNA? Então, na realidade, na esteira, vamos dizer assim, do projeto Genoma, surgiu o que se chama de Nutrigenômica. Quer dizer, o que é a Nutrigenômica? Não sei. Nem é o direito, na verdade, porque está se estudando muito isso. Mas a Nutrigenômica é uma ciência nova, né? Onde o que acontece é que, de que forma os alimentos interferem na expressão dos nossos genes, né? Então, aquilo que a gente come, interfere nos nossos genes. E a Nutrigenética, né? Tem o que é a Nutrigenômica e a Nutrigenética. E a Nutrigenética é de que forma a variabilidade da expressão desses genes interfere na nossa saúde, e que determina ou não o aparecimento de doenças, ou trabalhar com a prevenção de doenças. Então, essa dieta do DNA, o que a Nutrigenômica promete para nós? Que nos próximos anos, já existem alguns testes que são feitos. Mas que nos próximos anos, vamos dizer daqui, as especialistas acreditam que dentro da próxima década, que todos nós vamos ter acesso ao nosso sequenciamento das nossas variações do DNA. E tendo acesso a isso, então o médico nutricionista vai ser capaz de prescrever um alimento, uma dieta, baseada no DNA. Que interessante isso, Felipe. E é muito interessante. Quer dizer, daqui a uma década, a gente não vai mais, para prescrever uma dieta, não vai se basear mais nos níveis de glicose, de colesterol, de triglicérides. A gente vai se basear... Psicologista, que coisa interessante isso. Porque as pessoas também não estão muito preocupadas com o processo que pode ser desencadeado através da obesidade. O que querem é ser magros porque hoje tem a ditadura da magreza. Isso também é uma coisa complexa. E eu quero até falar sobre isso com você. Há que se ter alguma precaução fazendo essa dieta? Já tem gente fazendo, né? Não tem nenhuma precaução no sentido... A precaução maior é em termos de interpretação do exame. A coleta é extremamente simples. É um que a gente chama de suave. Passa um... Tipo um cotonete, assim. Sim. Na... Cole a saliva. O clássico, né? O clássico. E isso é feito o sequenciamento do DNA, centenas de genes diferentes. E a partir daí, se elabora um laudo. Que é onde vai se ver de que um perfil genômico, num perfil genético relacionado à nutrição e atividade física. Então, quais são as tendências? É um laudo de 50 páginas. O que... E não é que fala exatamente, olha, você tem que comer isso ou aquilo. Não. Ele vai mostrar tendências. Então, na verdade, o médico, junto com a nutrição, tem que interpretar esse laudo de forma a mostrar, olha, são as tendências. Porque a gente não sabe completamente. E só para atrapalhar um pouquinho, tem uma outra coisa chamada epigenética. Quer dizer, os nossos... É acima da genética. Os nossos hábitos de vida, se você faz exercício, não faz, como você lida com estresse, as suas emoções, o que você come, altera, silencia ou ativa genes. Então, existe a epigenética também. Depende do seu estilo de vida. Então, tudo isso interfere. E a gente está, vamos dizer, começando, os testes são sérios, os laboratórios são muito sérios. Na Inglaterra, vem-se estudando isso, para tentar colocar na saúde pública, de forma, desde criança, você já prescreveu a dieta certa. Então, é da criança até a velhice. Não só para emagrecimento, mas para prevenção de doenças também. Esse exame, para começar a fazer a dieta, basta esse exame para saber qual é o deóxido ribonucleico? É, é uma coleta desse DNA que é individual para todo mundo, né? Cada um tem o seu, é como se fosse uma impressão digital. Exatamente. E aí, uma vez que isso é detectado, demora mais ou menos 15 dias para ficar pronto o exame. E são detectadas essas variações de expressão genética. Eu peguei aqui até os nomes, filho, para não falar bobagem aqui. Esse teste, mas lá na Inglaterra, é o tal do DNA Fit. Tem o outro no Brasil, que são duas opções, o Pathway Fit e a genômica nutricional, que você falou. No que se baseia esses exames? Como é que eles funcionam? É, basicamente, são empresas diferentes, mas o teste é a mesma coisa. É o mesmo, né? Tá. Alguns analisam um número maior ou menor de genes. Alguns focam também, olha, então você vai dar preferência nesse tipo de alimento. O seu metabolismo, ele assimila melhor carboidrato, assimila melhor lipídios, gorduras, né? Para você, de acordo com a sua combinação genética, é melhor você fazer mais exercício aeróbico ou mais exercício de musculação. Tudo isso sai no laudo. Então, e a coleta é simples, né? Com a saliva, análise do DNA, 15 dias está pronto. E a interpretação aqui é fundamental, porque ele dá dicas interessantes para cada um, em termos de dieta, mas não dá uma prescrição perfeita. Isso ainda a gente precisa de um tempo para amadurecer isso melhor e para ver de que forma. Então, pesquisando mais interações genéticas e com o próprio meio ambiente, para ter realmente... E outra coisa muito interessante, que a partir disso vem nascendo, é uma coisa chamada farmacogenômica. Então, não só a gente vai conseguir prescrever a dieta, como também remédio, né? Então, vamos supor, por que que se o médico dá um remédio, por exemplo, eu dou um remédio para você, e você responde muito bem aquele remédio. Eu posso dar o mesmo remédio para um outro paciente que tenha a mesma indicação e ele não responder bem. Então, isso é porque a genética é diferente. Então, mais para frente, a gente tem que ter nos próximos 10 ou 15 anos, a gente vai poder dar a dieta específica para o DNA de cada um e o remédio específico para o DNA de cada um, para evitar efeitos colaterais. É porque eu fico vendo o seguinte, essa tal ditadura da magreza que eu falo, tem uma campanha, inclusive, eu não sei quem desencadeou essa campanha, mas é espetacular e eu, como publicitário, fiquei emocionado. Uma menina se olhando no espelho e se vendo gorda. Você já viu essa campanha? Já. E ela é squálida, ela é anorexica, ou seja, o perigo da anorexia. Então, é uma bobagem isso, enfim. Mas olha, olha o que o Ministério da Saúde fala aqui. Em 2006, 42% da população estava acima do peso. Esse número, eu sei que está seguindo em crescimento. Você acredita que essa dieta do DNA, se ela for adotada, há alguma possibilidade desses números diminuírem, mas de forma drástica ou não? Eu acredito, mas não agora. A gente precisa caminhar um pouco mais na ciência, mas sem dúvida é um passo grande, porque acho que aí vem realmente o que a gente chama de medicina personalizada, quer dizer, baseada no seu mapa genético. Aí sim, a gente vai ter dado um passo enorme, mas ainda isso não é possível. Então, os exames que a gente dispõe hoje em dia são sérios, basados em muita ciência, porém, não são suficientes para a gente chegar lá completamente. Então, eu acredito muito nisso, os estudos estão acontecendo, e eu acho que no futuro próximo realmente pode ser possível, sim. O que eu acho que deveria ser democratizado essa história, para que todo mundo tivesse acesso também a esses medicamentos ou a esses alimentos, porque, olha, eu tenho um filho que mora fora, mora nos Estados Unidos, e eu descobri porquê que o americano é ou diabético ou super obeso. É muito caro comer fora lá, e todo mundo trabalha. Então, eles vão comer junk food, que é barato, e a pessoa se sente saciada, nutrida, etc. Então, come aquela tralha lá, muito bem. Se você quiser comer muito mal, num restaurante, vai pagar muito caro. Se você quiser comer razoavelmente para mal, vai pagar uma fortuna. Se você quiser comer bem, muito bem, venda seu carro, sua casa, vai para o restaurante. Estou falando sério, são absurdos os preços, porque serviço lá é muito caro. Então, ou você tem a comida em casa, aquela congelada, porque ninguém tem tempo muito para isso, não trabalha. E eu fiquei preocupado com essa história, de como resolver um negócio desse. Então, é um problema de saúde pública, né? É, por isso eu sou a favor, e acho que nas escolas, assim como existe a matéria matemática, português, ciências, deveria ter uma matéria de estilo de vida e alimentação. Mas a pessoa precisa ter dinheiro, Felipe, para chegar e comprar esses alimentos, que são casos, o cara vai comer junk food por causa disso, que é barato. Porque é fácil, o acesso é fácil. Agora, teve um avanço, né? O FDA, realmente agora, a semana passada, proibiu o uso de gordura trans nos alimentos. É, é verdade. Então, as indústrias têm, se não me engano, 3 ou 5 anos, para poder se adequar a isso, tirar completamente a gordura trans. Então, é interessante, porque a indústria também está bem intencionada em melhorar a qualidade até, vamos dizer, da comida rápida. Ou que tem de biscoitinho com gordura trans, você não faz ideia. Agora, vice-versa, essa dieta pode usar também para quem quer ganhar peso? Pode. Porque eu conheço gente que não engorda de jeito nenhum. É verdade. Para quem teve transtorno alimentar, você acha que pode ser feita também? Também, também. Porque, na verdade, é só ver quais são as tendências. Você deve preferir aquilo, evitar isso, faz mais esse tipo de atividade, evita aquela. Então, com isso, você consegue ajudar a pessoa. Quando a gente fala em ganhar peso, não é ganhar gordura. O ideal é que a pessoa ganhe massa muscular. Claro. E perca a barriga, como é o meu caso, por exemplo. Preciso perder a barriga. Esse que é o objetivo maior. Magro forte, né? Não adianta ficar... Aí é que está. Aumentar o peso, ficar gordo e fazer mal para a saúde. Lógico. Felipe, mais uma vez, muito obrigado, querido, por estar conosco. Endocrinologista Felipe Pedrino Nola, nosso companheiro, nosso colaborador aqui do programa. E, mais uma vez, veio nos esclarecer sobre essas coisas que todo mundo quer. Ser bonito, sarado, magro, alinhado e tal. Vai fazer teu exame de DNA. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Um abraço, respeitador. Obrigado, Felipe. Obrigado.